Só do pedaço do Parler. Beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu estou aqui com a minha neguinha aqui. E aí tem vários inscritos dizendo aqui pra mim que é pra eu entrar no Parler. 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 É, uma plataforma nova. Plataforma nova, que diz que a plataforma é conservadora, conservadora mesmo. E aí o pessoal, não, Negão, você tem que entrar lá, o Trump entrou. Sabe quem entrou também? E eu tinha visto isso no Instagram. Eu tinha visto, foi quando eu comecei a entender o que era o Parler. Porque até então eu pensei que era um jogo. É pelo nome, né? Deve ser um jogo novo aí. Como a galera sabe que eu gosto de jogar online, tá me chamando pra jogar esse jogo novo. O Arthur. O Arthur Van Traube. O Arthur Van Traube. Tava lá um post do Arthur Van Traube escrito assim. Agora eu também tô no Parler, não sei o quê. Ai, que legal. E uma outra mina que eu sigo lá também, ela também tá. Uma mina que sempre tá compartilhando os bagulhos de política. Esqueci o nome dela agora, mancado. Eu sigo a mina e ela me segue e eu esqueci o nome dela. Mas tudo bem. Certo, certo. Tudo bem. Aí, eu tô olhando assim. E aí o pessoal, não, negão, mas é o bagulho conservador. Pá. E não sei o quê. Aí eu falei assim, mano, beleza. Faz essa conta comigo aqui. Está havendo, nesse exato momento... Exatamente. Está havendo, nesse exato momento, uma caça que não é as bruxas. É uma caça aos conservadores. Certo? Então, como que a galera do Monte Olimpo, lá em cima, aquela galera que gosta de prender jornalista, tá ligado? Como que aquela galera descobre quem é o conservador? Fazendo um Googles, né, mano? Tipo assim, gente. Pega um funcionário e diz assim, mano, procura quem são os conservadores atuais aí. Ah, tem aqui o Quem Paim, tem a Ruiva, a Teatualizei, a Barba, tem a Barba Teatualizei, tem o Gengivão, tem o Nando Moura. Não, esse daqui não está tão na lista, é conservador, mas a gente está de boa com ele, porque ele está falando mal do Bolsonaro. Tem o Negão, tem não sei quem. Então, entendeu? O cara tem um certo trabalho. A partir do momento que você cria uma rede social só para os conservadores, é legal? É legal. Mas a galera lá de cima... Para facilitar o trabalho. Preciso. Vai no par, vai no par, cata todo mundo que está lá. Aí os caras vão falar assim, não, mas tem muita gente no par. Não, mas é todo mundo que está lá. Ah, tipo, você não entendeu. Não é no Facebook que você tem de todo mundo, não é no Instagram, não. Lá é o novo point. É o point dos caras. É o site do gabinete. Mano, escreve o que eu estou dizendo. Alguém vai falar que é a plataforma do gabinete do ódio. Escreve, alguém vai dizer. Nossa, caralho, Alessandro. Alguém vai dizer, daqui a pouco está aí, nos sites anti-horário, está tudo aí escrito. Alguém vai falar assim, aí os caras vão falar assim, procura lá, pega todo mundo. Não, mas não é melhor ver quem é, quem não é. Não, mano. Está no negócio. O cara se inscreveu, é porque ele é conservador, então não tem o que procurar. Não é uma plataforma de conservadores? Então, todo mundo que está lá, até o Trump. Todo mundo. Vai mandar prender até o Trump, o pessoal do Monte Olímpico. É só isso, gente. Era só uma zoeira, mas é lógico que eu vou procurar essa plataforma aí. Sim, sim. E estamos juntos lá. Eu queria botar a gente no X-Vídeo, não vou querer botar a gente no Parlet. Olha, Sandra, você falou que não ia falar mais isso. É, site com X, foi mal. Site com X. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, escreve no canal se você não é inscrito. É nóis. E se for firmeza mesmo, eu vou fazer ao vivo. É nóis. Do Parler? É.